Nós temos que agradecer muito ao empenho dos servidores do município de Maceió. São 15 mil mães e pais de família da ativa que se dedicam diariamente por levar um serviço de qualidade. E, obviamente, eu na condição de prefeito só tenho a agradecer muito aos servidores do município de Maceió.